O rico é quem come tudo, tudo o que quer ele come Mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome Eu compro o Lacerda por questões simples Primeiro, se eu colar nele, é muito mais fácil do que competir de igual pra igual numa licitação pública Segundo, ele não tá nem aí pra meio ambiente, pra patrimônio cultural E além do que, ele especula e ainda que verticaliza a população, enche meus bolsos de dinheiro Eu compro o Lacerda Porque pra nós, da escola privada, o Lacerda foi excelente Ele não investiu em educação pública E com os ricos ficando mais ricos em BH, quem lucra somos nós Compro o Lacerda, porque o meu negócio é vender grade Antes eu vendia grade só pra prisão Mas agora ele tá vendendo as praças todas da cidade Então eu tô vendendo grade em tudo quanto é lugar Tô grandeando é tudo, é por isso que eu concordo Eu compro o Lacerda É um privilégio pra esse tipo de povo Pouro de ter a fete da Coupe de Monde Mesmo que a maioria das pessoas não pode pagar o match Eu compro o Lacerda Porque quando qualquer investimento ao longo prazo É muito importante eu tô comprando em baixa Para quando tiver em alta, eu souber cobrar com juros e dividendos Com ele lá dentro fica muito mais fácil Pra gente que é empresário do ramo aqui das empresas de ônibus Conseguir barrar essa coisa do passe livre Esse negócio de passe livre que tem lá em Florianópolis Que tem em outras capitais É uma coisa muito ruim pro nosso ramo E com o Lacerda lá que a gente nossa Com certeza ele vai impedir de implantar isso aqui em BH Também é fácil pra gente conseguir aumentar as passagens A hora que a gente quiser a gente pode aumentar a passagem com o Lacerda lá Inclusive o Lacerda é tão nosso Que ele defende publicamente o nosso setor Dizendo que o problema do transporte cheio é culpa do povo O povo já trabalha tão pouquinho Por que que ele não pode esperar meia horinha o próximo ônibus passar vazio E quer ficar andando de ônibus de graça Esse povo tá muito folgado, gente Eu compro o Lacerda por isso A gente compra o Lacerda? Não Na verdade é ele que... Não, nem ele não compra a gente não Mentira A gente sabe que não existe essa coisa de matéria... matéria para Agora, se fosse vender Eu acho que vender pro Lacerda ia ser no seu mente negócio O manjeiro, cada banho é uma roupa e cada perfume é um cheiro O filho do pobrezinho só se molha no açude Não pode ver empregada que ele fregue nem lhe ajude O pescoço e as costelas tem quase um baú de grude O rico é quem come tudo, tudo o que quer ele come E mais o pobre que trabalha ganha fogo e passa fome